Fucatá 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 A-la-la-la-a-la-ya-uê, a-la-a-é, a-la-a-e A-la-la-la-a-la-ya-uê, a-la-a-é Puta-ta, puta-ta, daqui sai ali Puta-ta, puta-ta, daqui chocala Puta-ta, puta-ta, daqui bate lá Puta-ta, puta-ta, é a noite de moada O bairro da manhã, o bairro da sol da gola A-la-la-la-a-la-ya-uê, a-la-a-é A-la-la-la-a-la-ya-uê, a-la-a-la-a-é A-la-la-la-a-la-ya-uê, a-la-a-e, a-la-a-a-e Puta-ta, puta-ta, daqui sai ali Puta-ta, puta-ta, a-la-a-la-a-la-ya-uê A-la-la-a-a-a-la-a-a-r-a-y, a-la-a-a-a-y, a-la-a-a-e Flá, 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 flá ... Vai agola, seu marato Vai agola, seu marato Vai agolar, gaveta... Cuid-me sal, uíっ? Mastía... Mastía... Maldiá, Maldiá, Maldiá Deus paga com Deus Maldiá, Maldiá Deus paga com Deus Deus paga com Deus Deus paga com Deus Deus paga com Deus Deus paga com Deus